Segui ela vai, segui ela vai, segui ela vai, segui ela vai, volta Segui ela vai, segui ela vai, segui ela vai, volta Se você mudasse agora, nunca mais é Pensaria que você ia embora, eu mudaria muito por você Eu mudaria o jeito de pensar, eu mudaria o meu jeito de ser Só pra aprender a te amar, disse pra não se perder Segui ela vai, segui ela vai, segui ela vai Volta dos pés A flutuar Com duas horas pra te ver Louco por você Louco por você Segui ela, pai Segui ela, pai Segui ela, pai Volta Segui ela, pai Segui ela, pai Segui ela, pai Volta Segui ela, pai Volta Segui ela, pai Segui ela, pai Só pra preguer a chamar Se pra não se perder Sei que a chuva vai passar Tudo que vou voar O jeito vai se revelar Nos nossos pediões Nosso luar Com duas horas pra te ver Louco por você Louco por você Sei que ela vai Sei que ela vai Sei que ela vai voltar Sei que ela vai voltar Sei que ela vai voltar Obrigado, galera!